Uma história que parece inacreditável, mas foi verdade. Um pai desconfiou do próprio filho e ligou para a Polícia Militar de Araguaína. Capitão Clégio, o próprio pai denunciou o próprio filho. Então, Rose, o pai confiou à Polícia Militar essa história para que pudéssemos tomar alguma atitude para livrar o filho de uma história pesada junto às drogas. A Polícia Militar fez a apreensão de 14 papelotes de maconha que o garoto se encontrava e deslocou também direto na casa do suposto autor, suposto criador dessa situação contra o garoto. Na entrada na residência, Rose, os policiais localizaram diversas munições, munições deflagradas, inclusive, e mais um punhal. Demos, então, voz de prisão ao suposto infrator, o conduzimos para cá, para a DP de plantão, onde ele vai responder tanto pelo porte de arma branca, porte de material bélico, e também para que responda à justiça o porquê que estava fazendo esse tipo de coisa contra um garoto. Isso aconteceu em que setor da cidade, capitão? Foi no bairro JK. Tá aí, muito obrigada pelas informações. Tá aí, foi um pai, a dor de um pai que fez isso para tentar salvar o próprio filho. Rose Fernandes, para o plantão Lida e Notícias.